Olá, agora são 2 horas 3 minutos, nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Dr. Jan Freire, do PT. Neste momento, o deputado Charles Santos faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Havendo número regimental, a presidente declara aberta a reunião. O deputado Charles Santos, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Cristiano Silveira, primeiro secretário ad hoc, leia a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei complementar número 79 de 2022, os projetos de lei números 3.504, 3.534, 3.561 e 3.583 a 3.591 de 2022. Os requerimentos números 10.746 a 10.750 de 2022 e comunicação da Comissão de Segurança Pública. Profere discursos o deputado Cristiano Silveira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidente confere decisão, informando que, com a retirada de tramitação do projeto de lei 2.273 de 2020, o projeto de lei número 2.565 de 2015, volta a tramitar do ponto em que se encontrava no momento da anexação, nos termos da decisão normativa da presidência número 23, e encaminhando nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno, o projeto de lei 2.565 de 2015, as comissões de justiça e de fiscalização financeira para aparecer, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 10.749 e 10.750 de 2022 e da ciência da comunicação hoje apresentada. Nesse passo, a presidência verifica de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Invocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 24 às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputado Arlen Santiago. Com a palavra, deputado Arlen Santiago. Caros, senhor presidente, senhores deputados, estou aqui no meu gabinete, obedecendo as normas que a mesa traçou. Bastante preocupado com essa questão do Covid que está aumentando na China, Hong Kong. Tomara que a gente não venha ter isso mais aqui. Mas, por falar em saúde, eu gostaria de falar aqui um pouco sobre uma matéria que o jornalista Claudio Humberto publicou no seu lido e conceituado blog, Diário do Poder, a respeito de um tema que eu trato há muito tempo e parece que é um tabu. porque ninguém quer tratar desse tema, é um negócio muito complicado. Aí vocês estão vendo o que ele coloca. Ele errou aqui no seu título, onde ele coloca aqui que a tabela do SUS não paga nem a gasolina do médico. não é isso. Ele pega o valor que hoje um fisioterapeuta ganha para um atendimento do SUS, que dá R$ 6,35, desde o tempo em que o Fernando Henrique estava. entrou o Lula, nunca quis melhorar a tabela, entrou a Dilma, não quis melhorar, entrou o vice da Dilma, não quis, e agora eu acho que nunca mais vai cair no lugar. Então, uma consulta de enfermagem ou uma consulta de fisioterapeuta, R$ 6,35. Então, foi feito um levantamento e algumas coisas são interessantes. Por exemplo, uma consulta de enfermagem, R$ 6,35. Agora, uma ajuda de custo para uma alimentação de paciente ou acompanhante, que também é irrisória, é R$ 24,75. Então, o SUS acaba gastando quatro vezes mais do que vai pagar para a enfermeira ou vai pagar para o fisioterapeuta. A consulta do médico, hoje, são R$ 10,00. Desde o tempo do Fernando Henrique, não houve ninguém que quisesse mudar, porque quando a mudança ela fica muito grande, aí o pessoal desanima, não faz. E aí, o que a gente vê é o seguinte, nós temos filas aí em muitas cidades de cirurgias de média complexidade. E aí, ele coloca aqui que a defasagem é grande. A remuneração de uma cirurgia de hérnia, por exemplo, para o médico, o auxiliar e também o anestesista, é de cerca de R$ 200,00 para cuidar de alguma coisa muito importante, que é a vida das pessoas. O SUS é um programa maravilhoso, o melhor programa do mundo. Mas aí, depois do Fernando Henrique, não quiseram ir corrigindo a tabela. e com isso, a gente está vendo aí alguns disparates. O procedimento mais caro na tabela do SUS é o transplante de célula tronco, que paga R$ 71 mil, R$ 602,25. Um tratamento que muitas das vezes é experimental. Esse consegue aí uma tabela realmente muito grande. A lista traz também mil itens que pagam poucos centavos na sua tabela, incluindo o acompanhamento de pacientes com problemas de saúde mental. e com isso nós vimos aí a situação. Montes Claros, por exemplo, algum tempo atrás estava com a fila de 30 mil pessoas na fila de cirurgia. 30 mil pessoas. Então, a gente vê aí a quantidade enorme de pessoas, por exemplo, com hérnia sofrendo, com problemas que estão precisando de serem operadas e acaba não havendo profissionais que queiram fazer esse tipo de procedimento. Aí, os hospitais públicos, eles acabam tendo os seus concursos e com isso acaba tendo a pessoa ganha pelo horário e não pelo que produz e com isso, então, às vezes, em hospitais públicos, a gente ainda consegue alguns procedimentos que normalmente você não consegue os profissionais. Nós temos cidades, por exemplo, que tem uma tabela para pagar médicos de 5 mil reais para uma pessoa, um médico que estudou numa faculdade, a maioria delas privada, que pagou 10 mil reais por mês durante seis anos e que depois fez uma residência médica durante quatro anos. Dez anos para começar a poder trabalhar. E aí, ele vai fazer o trabalho e acaba se deparando com essa questão aí da tabela. Nós vemos que os governos do Estado, no tempo do Aécio Neves, foi criado um programa sem o qual os hospitais já teriam fechados todos. chamado ProOSP, em que mandava alguns recursos para complementar a tabela. E a tabela, ela teria que ser tripartite. Realmente, o governo federal põe alguma coisa, mas ficar 25 anos sem recompor nada, eu acho que nada mais existe nesse nosso país que não tenha uma recomposição por mais de 20 anos. então, a gente vai vendo essa questão da recomposição e, infelizmente, a gente vai vendo que, principalmente, os mais pobres são os que mais estão tendo esse tipo de problema. vendo essa questão e sendo sem condição de conseguir mudar a tabela, eu tenho utilizado as minhas emendas e emendas de deputados federais amigos para que hospitais, principalmente cidades menores, possam estar fazendo essas cirurgias, porque, se fosse só pela tabela do SUS, eles não dão conta. É por isso que a gente tem colocado emendas na cidade do Hospital de Brasília de Minas, no Hospital de Salinas, de Francisco Sá, de Urucuia, de São Francisco, agora vou colocar em Bocaiúva, que é uma cidade até que a nossa votação é muito pequena, mas as pessoas lá da região não estão conseguindo ter a quantidade de cirurgias necessárias e a gente vai tentando e aí vou pedindo para que os colegas coloquem também, ajudem os hospitais a poderem fazer estas cirurgias, porque só pela tabela não dá conta. E esse tema, achei interessante aqui o Cláudio Humberto falar desse tema, porque a grande maioria não fala desse tema, é impressionante como não se fala desse tema. Sempre se fala que o SUS é um programa maravilhoso e é mesmo, é muito bem feito na sua concepção, agora, realmente, pagar R$ 6,35 para um fisioterapeuta atender um paciente que às vezes ali ele vai ter a sua oportunidade de recuperar, de andar, de botar o braço para funcionar, de recuperar de um AVC. Então, a gente fica vendo e dificilmente as prefeituras conseguem manter a sua fisioterapia funcionando. Há poucos dias mesmo, fui na cidade de Francisco Sá e vi uma fisioterapia que funciona bem num prédio alugado. E aí já mandei uma emenda para começar a construção de uma nova fisioterapia para que a gente não veja as pessoas correrem o risco da prefeitura não aguentar e ter que fechar. Então, estive lá, a vereadora Ildeni, o vereador Fabiano, o vereador Lai, o vereador Edmilson nos pediram, estive com a secretária de saúde e aí a gente foi colocando essa fisioterapia. Então, nós vimos agora um programa de doação de tomógrafos do governo do Estado, onde cidades de médio porte vão passar a ter o programa. Comecei recebendo uma demanda lá de Salinas, do prefeito Quincas, da Laiane, diretora do hospital, recebi também do Mário Osvaldo, do Rutilho, lá de Urucuia, de Pirapora, o pessoal precisando de mais tomógrafos. E, felizmente, o secretário Fábio Baqueretti, ele acabou, então, montando um programa onde 100 cidades de Minas Gerais receberam em torno de 100 tomógrafos. Já na UBA, por exemplo, recebeu dois tomógrafos. E nós começamos pedindo o de Brasília de Minas, que vai receber um tomógrafo. O de Janaúma, que vai receber dois tomógrafos. E também de Salinas, de Urucuia. E aí nós fomos pedindo esses tomógrafos e o governo do Estado, então, foi sensível, mas nós não estamos vendo a possibilidade de que essa tabela do SUS venha a ser corrigida. Acabou-se criando algumas artimanhas. Já que o SUS é um plano de saúde muito bom, principalmente para a população carente, o que que os governos, principalmente federal, começou a fazer? Não, vou dar um incentivo aqui para o hospital fazer aquilo. Vou dar um incentivo para o hospital poder comprar mais um aparelho. Mas, acontece que os médicos que trabalham nos hospitais filantrópicos, a grande maioria eles têm que receber pela tabela do SUS. O hospital recebe aquele incentivo e aquele incentivo não dá nem para que o hospital normalmente se mantenha. Nós mesmo vemos aí lá na terra do deputado Cássio, é um hospital lá, onde os fazendeiros da região uma ou duas vezes por ano ou até mais doam bois, vacas, bezerros para poder fazer leilões para que nesse leilão o hospital então consiga sobreviver. Eu acho que a população brasileira não merece isso. E estive na semana passada com o ministro Queiroga numa audiência marcada pelo senador Alexandre Silveira e lá o ministro colocou que não enxerga mais possibilidades de melhoria da questão da tabela do SUS porque não se coloca recurso nesse país para poder melhorar a tabela. Então, nós falamos mais uma vez aqui, talvez só em tom de desabafo, porque ninguém vai querer nos ouvir, ninguém que tenha a possibilidade de colocar realmente no mínimo o custo. Eu dei uma ideia para o senador Carlos Viana e ele então fez um projeto. O projeto seria que a tabela do SUS do jeito que está pelo menos tivesse a recomposição pela inflação todos os anos. Aí criaria um pouco de alento porque não tem perspectiva, não tem perspectiva. Então, uma cirurgia de hérnia está aí a 200 e poucos, 300 e poucos reais há 15 anos, 20 anos, enquanto que a inflação só desse último ano está dando 10%. Então, se a gente tivesse aí corrigido pela inflação, talvez não ficasse extremamente atrativo, mas pelo menos não ia dar muito prejuízo para os hospitais e poderia incentivar um pouco os médicos a poderem estar atendendo cada vez mais essa fila interminável de pessoas que precisam realmente do SUS e tem que ficar mendicando na porta das secretarias de saúde para ver se as prefeituras vão cobrir aquele preço pelo menos do custo realmente uma situação muito dramática e que tem trazido muito sofrimento para a maioria dos brasileiros muito obrigado senhor presidente um abraço para todos com a palavra deputado Virgílio Guimarães senhor presidente e doutor já prazer falar sobre nossa presidência senhores deputados e deputadas insisti muito num ponto devemos discutir a questão do salário dos servidores públicos de olhos postos dos direitos dos trabalhadores da legislação em vigor para que esses direitos sejam de fato aplicados e nas possibilidades do Estado essas possibilidades insisti podem crescer muito se houver investimentos se tiver políticas de desenvolvimento se tiver um sistema tributário mais justo e mais eficiente cobrando quem pode cobrar e assim superando os limites atuais da chamada crise fiscal do Estado se é que ela existe na dimensão que se propaga insisti inclusive que nós devemos fazer proposições nesse momento com soluções com soluções aplicáveis justas e o mais possível ousadas a favor dos trabalhadores juntamente com as medidas de crescimento e de retomada insistir e volto a insistir agora que nada disso pode ser feito com os olhos colocados num governo ou noutro porque nós de fato estamos já no momento que todas as medidas que tomarmos terão reflexo nesse governo e sobretudo no próximo governo me refiro ao governo federal mas no nosso caso no governo estadual também por isso estou fazendo esse pronunciamento com muita alegria porque vi a entrevista do ex-presidente Lula nosso candidato nosso futuro candidato já que ainda não estamos em período eleitoral na formalidade da lei nosso futuro presidente acredito Lula da Silva fazer uma entrevista onde ele coloca a sua proximidade com o prefeito Calil prefeito que eu tenho defendido aqui dessa tribuna várias vezes tenho mostrado o esforço que tem feito sem nunca evidentemente abdicar da minha condição de deputado defensor do povo mineiro defensor do desenvolvimento em nosso estado e naquilo que é possível fazer de olhos postos no presente e no futuro aquilo que for possível mesmo no governo do nosso partido faz oposição por isso insisto aqui enxerguei a entrevista como uma espécie de uma pré-estreia das mudanças que o país vão ter aqui em Minas Gerais com certeza nós estamos ansiosos por alterar esse governo federal que é um desastre é um desastre para o SUS é um desastre diante da pandemia é um desastre em todos os sentidos até na postura presidencial é um desastre portanto naquilo que se espera de um presidente da república não só ter uma ação administrativa uma ação política mas uma ação exemplar como representante da nação nos fóruns nos fóruns internacionais e também como espelho necessário para o cidadão brasileiro no seu comportamento pessoal na busca das suas responsabilidades na busca do trato com o seu semelhante no trato com a vida política e com todo do seu entorno social portanto enxergo nas pesquisas e nessa entrevista do nosso companheiro Lula uma certeza de que as coisas vão mudar e também que aqui em Minas Gerais não há eleição definida em hipótese nenhuma nós temos as pesquisas que mostram o atual governador em vantagens mas vantagens que são antes do início da campanha ainda portanto o momento é de votar pensando votar nos projetos votar aqui na Assembleia votar com os olhos colocados no futuro no futuro do Estado que é bom para o Estado porque não se trata de confundir o governo atual com o governo eterno um governo perene de maneira nenhuma perene eterno é o povo mineiro é a nossa legislação é o nosso crescimento ou a nossa paralisia ou o nosso atraso temos portanto superar esse momento colocando aqui para os nossos servidores o máximo que a nossa ousadia nossa criatividade for capaz para fazer de uma maneira aplicável do ponto de vista da legislação aquilo que pudesse agora ou daqui a pouco compromissos não só verbais até porque não se passa de um governo por outro mas compromissos legais colocados no texto da lei para aplicação automática desde que a gente vá construindo as novas realidades que o estado tanto precisa portanto fica aqui os meus cumprimentos a essa brilhante entrevista do presidente Lula na véspera do aniversário do nosso clube atlético mineiro e também coincide o mesmo dia do ex-presidente do galo o atual prefeito de Belo Horizonte e candidato de lançado amanhã o nosso amigo Alexandre Calil fica aqui Calil o meu abraço antecipado a você dessa tribuna pelo seu aniversário pela sua trajetória vitoriosa à frente da prefeitura de Belo Horizonte com a aprovação tão importante com o seu encaminhamento em momentos difíceis como nas enchentes que pode evitar enquanto as tragédias aconteceram como você conseguiu debelar passar e superar essas tragédias de uma maneira exemplar para o país inteiro como enfrentou a pandemia de uma maneira também exemplar fica aqui portanto os meus cumprimentos pelo aniversário desejando um futuro maravilhoso para você para sua família para Belo Horizonte e para todo o povo mineiro mas sobretudo cumprimentando pelo passado pelas suas realizações e por essa parceria que se inaugura com o nosso companheiro Lula com certeza futuro presidente do Brasil tem o dito não havendo outros oradores decididos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos paráforo 1 do artigo 103 regimento interno os requerimentos números 10.755 de 2022 da comissão de educação 10.756 10.757 10.760 e 10.761 2022 da comissão de segurança pública publica para os fins do artigo 104 regimento interno 24 de março 2022 a comissão de meio ambiente comunica apreciação conclusiva da matéria na reunião extraordinária de 24 de março 2022 ciente publica deputados e deputadas eu quero pedir um minuto de silêncio pela insolidariedade sentimento de pesar pelo falecimento do prefeito da querida cidade de Rubilita na última segunda-feira Osvan Otávio Davi de Miranda 59 anos teve uma morte de uma maneira rápida nos adoeceu nos últimos dias e de uma maneira muito rápida teve complicações e faleceu na última segunda-feira deixando esposa filhas a gente tinha uma relação de amizade companheirismo e eu deixo aqui o nosso sentimento de pesar aos familiares aos amigos sobretudo a cada morador a cada moradora da cidade de Rubilita e o Amém. Amém.